Aqui o ciclo da vida começa na semeadura. As mudas são produzidas e 21 dias depois você já vê a folhagem crescer. Esse aqui já está com 7 dias de plantado, aí vai crescendo e vai chegando até a data de 21 dias para passar para o canteiro. O Delcimar tem a produção de hortaliças e mudas em Aparecidas de Goiânia há 35 anos. Além de ser fonte de renda da família, para ele, trabalhar nesse setor é uma terapia. Já veio do campo, então a gente já tem uma tendência dentro da cidade, uma sequência do campo dentro da cidade. Cada dia a gente aprende, a cada dia hortaliça, hoje é uma surpresa na verdade. O foco aqui é a folhagem, a maioria é alface e tem de todos os tipos. O alface leva em média 40 dias para ficar pronto para consumo, desde a semeadura até a colheita. Além disso, tem rúcula, coentro, salsa, cebolinha, manjericão e muitas outras hortaliças. Para a gente ter uma noção maior do quanto esse tempo chuvoso é prejudicial para as hortaliças, uma que sofre bastante é o manjericão. Olha aqui, tudo foi perdido. Por quê? Por mais que ele esteja aqui dentro da estufa, ele sofre, claro, o processo todo de irrigação. E o tempo lá fora mais úmido acaba atraindo mais fungos para esse tipo de hortaliça. E o que acontece? Tudo acaba se perdendo. Esse aqui é o pepino, a gente tem o manjericão roxo aqui, que você apertando o cheiro é incrível. E aqui tem o espinafre, também quase todo perdido. E além de toda essa produção que é vendida nas feiras, aqui também o pessoal faz mudas para vender. Ajuda tanto o produtor grande que mora em fazenda e chácara, quanto os pequenos que moram em casas e até apartamentos. Eles deixam tudo preparadinho as mudas e já entrega e ensina, claro, esse consumidor a cultivar em casa. Tem muita gente de apartamento, por exemplo, igual eu, que já quero levar muda, que cultiva em casa? Tem, hoje em dia o pessoal de apartamento também aderiu muito à ideia de estar cultivando as mudinhas na sacada do apartamento. A gente tem um pedido muito grande de pessoal que mora em condomínios. Aqui é de alface roxa, por exemplo. Você prepara essa daqui, é de pimentão. Aí você prepara, entrega e ensina como cultivar. Isso aí, aqueles que estão começando agora, que ainda não tem muita experiência, a gente já passa uma dica básica de como cultivar. Então vamos lá, a dica, por exemplo, se eu levasse para minha casa alface roxa para ter lá um pezinho, e já pegar e colocar na minha salada. Como que eu teria que cultivar ela em casa? A gente, primeiramente, indica em plantar em ambientes que pegam bastante sol, né? Porque essas mudas de hortaliças, elas gostam mais de local com bastante luminosidade, né? Aí, para quem gosta do produto natural orgânico, a gente ensina basicamente a usar só produto natural, que seria o esterco de galinha, esterco de galho, um calcário, e procurar essas novidades que a gente tem hoje em dia, que ajudam na adubação sem usar um produto químico. E o que sai bastante são essas hortaliças que podem ser consumidas, e até mesmo algumas frutas, legumes, frutas vocês têm por encomenda, né? Isso, o forte mesmo são as folhagens, né? As folhagens é que mais sai, mais sai um pimentão, uma pimenta, Pimenta Pimenta é boa, hein, para ter em casa. Espanta mal olhado, dizem, né? Espanta também, tem a arruda também. Arruda. Tem o ardinho de arruda aqui. Aí, gente, já vamos levar. E tem um leque de opções de mudas, como tomate cereja, cebolinha, feijão vagem, brócolis, pimenta, até frutas. Os preços variam de R$ 15,00 a R$ 40,00 a bandeja. A unidade de R$ 3,00 a R$ 20,00. Um negócio de família e que entra no lar de muita gente todos os dias. O segredo para o sucesso? Muito amor pelo que faz. O prazer que a gente tem é, igual eu aqui, atender bem o pessoal, saber a satisfação do que eles têm, né? De comprar um produto de qualidade. Igual mesmo a gente escuta sempre, né? Um elogio, às vezes, de vez em quando, do pessoal que vem aqui, né? E é isso. E é isso. E é isso.